Oferecimento Brastemp. Não se engane, só uma Brastemp é assim. Uma Brastemp. A três, o compacto Pris da Audi. Informa a hora certa. A tragédia, acidente na linha vermelha mata 12 pessoas. O escândalo, armas sendo vendidas à luz do dia no Rio de Janeiro. A reação. A reportagem do Jornal Nacional choca a Polícia Federal. Diretor da Polícia Federal manda afastar a gente que vendeu armas ilegais. A revelação. Foto mostra o ditador Pol Pot vivo. O desespero. A história de um pai que fugiu com os dois filhos para o Líbano. Meu marido não é Deus para decidir que meus filhos vão ficar órfãos de mãe. O show. O jornal da Globo está no ar ao som de Oasis. A mais nova revolução inglesa. Boa noite. O escândalo das armas e munição vendidas à luz do dia por policiais no Rio de Janeiro. O engenheiro que mostrou com exclusividade ao Jornal Nacional como funciona a rede criminosa, prestou depoimento agora à noite no Rio e está sob proteção. No início da noite, o engenheiro César Marques foi ouvido por promotores do Ministério Público Estadual. Ele foi o autor das denúncias levadas ao ar pelo Jornal Nacional. Que arma é? R15. Quantos tiros? 700 com minuto de rajada e permitente. Metralhadoras, munição e até explosivos. A reportagem revela a ação de policiais corruptos que vendem armas para criminosos. Essas armas nós não saímos daqui, nós não vamos a Miami, nós não vamos a Nova York buscar. Quem traz essas armas para nós são os próprios policiais. O flagrante, o engenheiro César Marques, acerta a compra de metralhadoras Huger de fabricação americana. O engenheiro, que se diz vítima de um inquérito forjado pela polícia, passou quatro meses na cadeia e investigou o envolvimento de policiais com o crime. O policial federal, Elcio Garcia, traz armas e munição. O engenheiro também fez contato com policiais da Secretaria de Segurança Pública do Rio. Um ex-policial civil revela que comanda uma rede envolvendo policiais da ativa. O ex-policial civil, Marcos José Novaes, mostra que tem caminho livre para retirar armas da DRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Fim da negociação. 9 mil dólares por uma pistola 45, dois fuzis e munição. 9 mil dólares. O engenheiro César Marques também foi ouvido por um delegado da Polícia Federal e por um procurador da República, que representa o Ministério Público Federal. O depoimento foi prestado aqui na casa dele. Ele passa a noite em casa, protegido pelas polícias federal e militar. A Polícia Federal afasta o agente acusado de vender armas ilegais. A prisão preventiva dele vai ser pedida amanhã. E o ministro da Justiça, Iris Rezende, exige a apuração da denúncia levada ao ar hoje pelo Jornal Nacional. O ministro da Justiça determinou à Polícia Federal que abra inquérito para apurar as denúncias envolvendo policiais. Iris Rezende revelou que na próxima semana vai propor aos países que fazem parte da luta contra o narcotráfico um mutirão para combater o comércio de armas e drogas. Vamos juntar todos aqueles que estão interessados no combate ao crime organizado para fazer com que o Brasil não seja mais passagem do tráfico de drogas, nem seja esse paraíso para o contrabando de armas. O diretor da Polícia Federal, Vicente Schellotti, assistiu à denúncia do Jornal Nacional. Ele ligou agora à noite para o superintendente da Polícia Federal no Rio e pediu o afastamento imediato do agente que vendeu as armas e a instauração de inquérito administrativo. Vicente Schellotti nega que armas da Polícia Federal estejam sendo vendidas para o tráfico e disse que não há notícias de roubos. De repente, um agente com um comportamento dessa natureza desmorona todo um trabalho de moralização, de conscientização, de recuperação da imagem da Polícia Federal. Acidente na linha vermelha, a principal via expressa do Rio. Doze pessoas morreram e três ficaram feridas agora à noite. O acidente aconteceu no início da noite perto da entrada de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma van que fazia serviço de transporte de passageiros bateu na traseira deste ônibus, que tinha parado por causa de um pneu furado. Segundo testemunhas, o motorista da van dirigia em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo. As doze pessoas que viajavam no carro morreram. Três passageiros do ônibus ficaram feridos. Fim de um mistério de quase 20 anos. Pol Pot, um dos mais sanguinários ditadores do século, é flagrado com vida nas florestas do Camboja. Este é o retrato mais conhecido do Camboja no mundo. Homens, mulheres e crianças presos em campos de trabalhos forçados. O extermínio de milhões de cidadãos. Os mais educados ameaçavam o domínio do Pimé Vermelho e eram executados com tiros na nuca. Pol Pot, o homem que liderou os massacres, desapareceu e vem sendo procurado nos últimos 18 anos. Ninguém sabia se ele ainda estava vivo. Hoje, os americanos viram Pol Pot novamente. Ex-companheiros do Camboja Vermelho decidiram prender e julgar Pol Pot. Para dar mais veracidade ao julgamento popular, eles convidaram um jornalista e um cinegrafista americano para assistirem o julgamento. Pol Pot está fraco, mal consegue andar. Ele tem malária, pressão alta e problemas cardíacos. No julgamento popular, ele foi condenado a passar o resto da vida preso dentro de casa. Na capital do país, o julgamento é considerado uma farsa. Primeiro foram os quatro rapazes de Liverpool. Trinta anos depois, os cinco de Manchester. Os ingleses garantem que encontraram um oasis no deserto do rock. Os cinco rapazes do oasis vieram da classe operária de Manchester e conquistaram jovens do mundo todo. Junto com outro grupo inglês, o Flux, a banda dos irmãos Gallagher disputa o primeiro lugar das paradas. Uma batalha aplaudida de pé pelo público e pelo mercado fonográfico. A rivalidade entre os dois grupos já foi comparada à antiga concorrência entre os Beatles e os Rolling Stones. Este mês, o oasis voltou a ganhar espaço na imprensa e mais uma vez foi comparado aos Beatles. Numa entrevista à Music Magazine, Noel Gallagher repetiu a controversa declaração que John Lennon fez nos anos 60, a de que seu grupo é mais importante do que Deus. O comentário provocou a reação da igreja católica. Este padre britânico disse que o desprezo do grupo pela religião era decepcionante. Mas para o lançamento do novo single, Do You Know What I Mean, há 20 dias, milhares de fãs fizeram filas na porta das lojas que abriram de madrugada. Esta semana, os 156 mil ingressos para os 13 shows da turnê que começa no mês que vem, foram vendidos em apenas 8 horas. Um recorde que apenas comprova que a cada dia, o oasis tem menos motivos para se preocupar com sucesso e popularidade. Fernando Henrique em férias, uma floresta pegando fogo e o laudo sobre o atentado ao Fóquer da TAM, o Brasil nesta segunda-feira. A bomba que explodiu o Fóquer da TAM foi fabricada com nitrato de amônia e estava na poltrona ao lado do engenheiro Fernando de Moura, a conclusão do Centro Técnico Aeroespacial. Em férias, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou dois dias no sítio da família em Ibiúna, São Paulo, e não quis conversa com a imprensa. O juizado de menores apreende no rio fitas de vídeo que mostram cenas eróticas de adolescentes em bailes funk. Os responsáveis podem pegar até quatro anos de prisão. Um incêndio destrói a Serra do Curral, em Belo Horizonte. Os bombeiros usam até helicóptero para combater as chamas. O perigo são as casas que ficam no pé do morro. No próximo bloco do Jornal da Globo, você vai acompanhar o drama de uma mãe brasileira. Depois da separação, o pai foge com os filhos para o Líbano. Pagar menos tarifa no Banco Real é muito mais simples que nos outros bancos. De R$ 5.000 a R$ 9.999 de saldo médio de todas as suas aplicações, 50% de redução nas tarifas. A partir de R$ 10.000, tarifa zero. Tarifa zero Banco Real. Até quem ainda não usa banco pode explicar. Tarifa zero Banco Real. Zero de tarifa, zero de complicação. Fala, Betão. Olha só, cara. Passa aqui para a gente pegar o caveiro e o chaminé. Fechado. Está tudo aqui, cara. Já estou colocando uma mochila. Falou, meu. Ué, você estava aí, pai? Tchau. O meu nariz mandou eu. De criança, a gente entende. E é por isso que estamos aqui. Porque as crianças da pai estão precisando da nossa contribuição. Não é brincadeira o trabalho que a pai faz em favor dos crianças excepcionais. Para ajudar, é muito simples. Ligue para o 900-0980 para doar R$ 10,00. Ou 900-0985 para doar R$ 5,00. As crianças excepcionais da pai agradecem. A pai e você. Uma dupla que ajuda. O drama de uma brasileira obrigada a viver longe dos filhos. Quando ela pediu a separação do marido, ele fugiu para o Líbano, levando as crianças. Vagna Bandeira é brasileira nascida em Ibitinga. A Téfi Abas também nasceu no Brasil, mas é descendente de libaneses. Os dois se casaram cinco anos atrás em São Paulo e tiveram dois filhos. Mas a vida conjugal acabou dois meses atrás, quando a mulher pediu a separação na justiça. O casal já estava separado quando o pai veio visitar os filhos em Ibitinga. Ele pediu para passear com as crianças e desapareceu. Quinze dias depois, a mãe teve a certeza que os filhos foram levados para o Líbano. Ela telefonou para lá e gravou a conversa com o ex-marido. E os meus filhos? Os filhos estão muito bem aqui. Não se preocupa com eles. Bilal, de três anos, e Hans, de onze meses, estão na casa do sogro no Líbano. A mãe diz que não sabe como as crianças saíram do país sem a autorização dela. No telefonema, a mãe se emociona ao falar com um dos filhos. Fala para o neném que a mamãe ama ele. Abraça o neném. Eles são muito novinhos. Não dá para você começar a vida perdendo a mãe. Meu marido não é Deus para decidir que meus filhos vão ficar órfãos de mãe. No telefonema, o pai diz para a ex-mulher não aparecer no Líbano. E revela também que não volta mais ao Brasil. Quando você vai trazer a trânsula embora? Quando você vai levar eles embora? Nunca! Se você pisar aqui no aeroporto, eu já deixei teu nome no aeroporto. Você nem pode pisar aqui. Por quê? Você vai ser deportada na mesma hora. Você não pode vir aqui. Você manda no Líbano? Exato. O que eu gostaria, assim, como que as autoridades fizessem alguma coisa por mim. É esse o meu pedido. Eu quero meus filhos. O Ministério das Relações Exteriores prometeu dar assistência jurídica à Wagner Bandeira. Pouco se pode fazer nesses casos. O pai tem dupla nacionalidade e no Líbano, pleno poder sobre os filhos. Pela lei brasileira, as crianças não poderiam ter deixado o país sem a autorização da mãe. Como elas foram para o Líbano, ninguém sabe. Criança Esperança 97. O Jornal da Globo continua prestando contas do que foi feito com a sua doação. Uma das principais causas da mortalidade infantil é a desnutrição. Você vai conhecer um município que reduziu pela metade o número de mortes entre as crianças. Romário tem um ano. Pesa 4,5 kg. Metade do que deveria. O irmão Tiago tem 3 anos. Agora é que está começando a andar. Eles estão desnutridos. Moram no município de Araci, a 200 km de Salvador. A chuva dos últimos meses não mudou os problemas causados pela seca, que durou 5 anos. A Pastoral da Criança, em 95, atendia 250 crianças na área urbana quando chegaram os primeiros recursos do programa Criança Esperança. O número de crianças ajudadas dobrou. Com o projeto Criança Viva, a Pastoral passou a atender também a zona rural de Araci. Já são 7 povoados, com 116 famílias e 182 crianças. 42 voluntárias vão de porta em porta. Visitam as casas de farinha da região, fazendo um convite. Bom dia, minha gente. Bom dia. Estamos a Pastoral da Criança. Estamos aqui para fazer uma palestra sobre aleitamento materno, por o casal. As mães aprendem ensinamentos simples, mas que funcionam. Muitas vezes escuto, como escutei hoje de manhã, uma líder dizer que salvou uma criança com uma gota de soro. Isso é lindo. É mais do que gratificante. A Pastoral distribui uma mistura de fubá, casca de ovo, farinha de mandioca e sementes de girassol e gergelim. Foi o que mudou a vida de Maria do Carmo da Paixão. Há um ano e meio, estava grávida do nono filho. Ela e os três mais novos estavam desnutridos. Teve assistência da Pastoral durante toda a gravidez. Giovanice nasceu com quase quatro quilos. A irmã Maria Helena superou a desnutrição, mas com quatro anos, parece ter dois. Consequências que nunca vão desaparecer, mas que não desanimam Maria do Carmo. Você não tem esperança na vida daqui para frente? Espero a Deus que seja feliz até o fim. Como esse filho. A seguir, no Jornal da Globo, Arnaldo Jabor e a crise de identidade do presidente do Peru. Uma confeitaria está ganhando dinheiro com a orelha de Holly Field, feita de chocolate. Criança Esperança, oferecimento Azaleia Projeto 2001, construindo o futuro. Amar é querer que seu filho seja o mais forte do mundo. O leite materno é o alimento ideal para a criança até os seis meses. É de graça, já vem na temperatura ideal, protege contra doenças e tem a quantidade certa de nutrientes. Além disso, o contato com o corpo da mãe é muito importante para dar confiança ao bebê. Seja uma super mãe para o seu filho. Amanente. Essa era a imagem da vida no campo. Mas a Fundação Banco do Brasil, com a parceria do Ministério da Agricultura e da Comunidade Solidária, está ajudando a mudar este quadro. O programa Homem do Campo foi criado para que o trabalhador rural possa melhorar sua qualidade de vida e criar raízes em seu ambiente. É a Fundação Banco do Brasil, lado a lado com o Homem do Campo. A comédia da vida privada. Publicitário, trabalha pouco e se diverte muito. Marco Nanini, Murilo Benício, Andréia Deltrão e Luiz Fernando Guimarães. No vale tudo dos bastidores de uma campanha política. As pessoas querem acreditar em alguma coisa. A gente diz e eles acreditam. A comédia da vida privada, nesta Terça Nobre. Quem tem globo, tem tudo. Um espetáculo, baleias namorando na Argentina. Uma delícia, chocolate à moda Holly Field. Um espanto, o robô que sobe escada. O mundo é uma surpresa. A última dos japoneses é este super robô de 3 milhões de dólares. Com formas humanas, ele dispensa comandos para se locomover. Sobe até a escada e desempenha funções de operário. No corpo a corpo com o homem, ele mostra que tem equilíbrio. Dobra os joelhos para não cair. Eu estou vendo que o homem está aqui. Eu estou vendo que o homem está aqui. Eu estou vendo que o homem está aqui. Agora todo mundo pode dar uma mordidinha. A orelha de Evander Holly Field vira chocolate na Califórnia. Vem até com quatro marcas de dentes, por 3 dólares e 50 centavos. Espetáculo na costa argentina. As baleias usam as águas plácidas do Golfo Nuevo para namorar e se reproduzir. Contemplar o balé das baleias vira mania nesta época do ano. O presidente Alberto Fujimori tenta passar um feliz aniversário no dia que celebra também a independência do Peru. Em meio a polêmica sobre se ele seria peruano ou japonês, Fujimori fez um discurso no Congresso louvando o desempenho da economia e a subordinação inabalável das forças armadas à autoridade civil. Esse negócio do Fujimori ser japonês, eu acho natural. Com a globalização da economia, nacionalidade ficou uma coisa supérflua. Quem manda nos países são as poderosas empresas mundiais. Aliás, no Brasil, nós já estamos acostumados. Por exemplo, muitos deputados e senadores nem são brasileiros. Muitos moram na Zona Franca de Manaus, parecem feitos aqui, mas são contrabando. Paulo Maluf é libanês. O Ronaldinho é italiano agora. O PC do B inteiro é da Albânia. João Pedro Sted, líder do MST, é soviético do tempo do Stalin. O Antônio Carlos Magalhães é baiano. Fernando Henrique é francês. E Sérgio Mota, o Sérgio, é um robô alienígena, programado para falar e destruir. Aliás, a nova ordem mundial é americana. E quem manda aqui são eles. O servidor aposentado ganha mais um prazo para se recadastrar. O governo está conferindo para ver quem recebe sem ter direito. É a caça à fraude na presidência. O governo gasta 8 bilhões de reais por ano com o pagamento de aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal. São 575 mil benefícios. Pelo menos 10 mil devem ser fraudulentos. Um prejuízo anual de 90 milhões de reais. O prazo para o recadastramento foi prorrogado do dia 31 de julho para o dia 8 de agosto. Quem não se recadastrar vai deixar de receber o benefício a partir de setembro. Até agora, 64% dos aposentados atualizaram a sua ficha. O Ministério da Administração está investigando denúncias de fraudes no Rio de Janeiro, Alagoas e Tocantins. E já tomou uma decisão. Vai acabar com a conta conjunta para o recebimento de benefícios. Nós temos a obrigação de pagar diretamente ao titular. E a ele que nós iremos pagar daqui para frente. A seguir no Jornal da Globo, Magic Paula começa a se despedir da seleção. E Aurélio Miguel dá a volta por cima e vai para o Campeonato Mundial na França. Nacional Geográfica. As imagens mais emocionantes do mundo. Em vídeos e passivos. Descubra o fascinante mundo de National Geographic. No número 1, duas fitas de vídeo. Uma é grátis. Por apenas R$ 15,90. Colecione National Geographic. Você não pode dizer que não vim. Alô gente, estou aqui para lembrar para vocês que o futuro do nosso país depende das nossas crianças. Por isso, ligue e colabore com a campanha Criança Esperança. Telefone. Disque 0800-99-103 para doar R$ 3. Disque 0800-99-107 para doar R$ 7. E Disque 0800-99-1015 para doar R$ 15. Senhor prefeito, o governo prorrogou o prazo para a prestação de contas dos recursos da merenda escolar. Um dos melhores ingredientes para a boa qualidade do ensino. Mas fique atento. A merenda do seu município depende do acerto de contas. Não deixe faltar. Se tem aula, tem que ter merenda. Dois heróis olímpicos em momentos distintos. Aurélio Miguel ganha no tatame o direito de ir ao Mundial de Judô. E Paula anuncia sua despedida da seleção. Oliveira, que tristeza. Então a Paula não veste mais a camisa da seleção. É, infelizmente não. Quem quiser ver os últimos shows de Magic e Paula na seleção, tem que aproveitar a Copa das Américas agora em agosto. A gente já está com saudade. Maria Paula Gonçalves da Silva, 35 anos. Desde os 10, jogando basquete. Na primeira convocação para a seleção brasileira adulta, ela só tinha 14 anos de idade. De lá para cá, foram cerca de 320 jogos com a camisa da seleção. Atuações que lhe renderam o apelido de mágica. Magic Paula. Arremessos perfeitos, passos precisos, jogos históricos. Depois de 21 anos de seleção brasileira, Paula garante que treina pela última vez com o grupo. Na Copa América, que acontece em agosto, ela promete se despedir da camisa verde e amarela. A decisão de deixar a seleção brasileira já havia sido tomada no ano passado, logo depois da Olimpíada de Atlanta. Mas alguns motivos fizeram a jogadora adiar essa despedida. Paula, quais foram esses motivos? Bom, eu pensei bem... Seria legal se eu pudesse fazer essa despedida junto do meu público, né? Afinal de contas, foram tantos anos, tantos anos de apoio, de incentivo, de carinho. Toda despedida dói, né? É sofrível. Mas eu tenho consciência de que não sou eterna, não sou insubstituível. Um dia a gente vai ter que deixar. E eu prefiro parar antes que parem comigo, né? É vida de campeão é assim. Um dos nossos maiores judocas teve que lutar muito no fim de semana pelo direito de continuar lutando. Aurélio Miguel garantiu presença no Mundial de Judô da França, esbanjando energia. Eu tenho só 33 anos no papel, mas na verdade eu tenho 23 e me acho com 18. É este o espírito de Aurélio Miguel. Com 33 anos de idade e 28 de judô, ele está sempre buscando e vencendo desafios. A vontade de Aurélio impressiona e assusta os adversários. Neste fim de semana, ele venceu seis lutas e se classificou para o campeonato mundial que vai acontecer em outubro na França. O campeão mostra de novo a velha e conhecida raça. Eu sou muito disciplinado e acho que isso eu aprendi talvez um pouco com os orientais realmente. Também pela disciplina que eu tive em casa, que meus pais são europeus e passaram por muitas coisas. Inclusive meu pai, doutor H, serviu espanhola. Então, por isso, vou com tudo que eu tenho para realizar meus sonhos, meus objetivos. Miguel não sabe viver sem lutar. Treina cinco horas por dia e até quando está em casa, a bicicleta ercométrica é parada obrigatória. Manter o peso em 95 quilos é a tarefa mais difícil. Ele já ganhou quase todos os títulos possíveis no judô. Só falta um. O judô brasileiro já conquistou oito medalhas olímpicas. Entre elas, duas de ouro. Uma, esta aqui, ganha pelo próprio Aurélio Miguel. Mas em mundiais, nunca um brasileiro trouxe o ouro. Aurélio quer ser o primeiro. No tênis é fechar o grande slam, né? Ganhar todos os grandes campeonatos do judô. Seria muito importante para mim. Mas se alguém me perguntasse se eu trocaria essa medalha de um campeonato mundial por um bicampeonato olímpico, eu preferia fechar com chave de ouro dois mil em Sidney. Um bicampeonato olímpico. A CBF avisa, as mulheres vão apitar jogos no campeonato brasileiro. Se forem aprovadas, logo, logo estarão na divisão principal. É, o futebol fica um pouquinho menos machista, Sandra. Já não era sem tempo, né, Oliveira? Sem dúvida. A crise na saúde, o salário dos policiais. Assuntos que são destaques nos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo, reajuste de PMs aumentará a folha salarial em até 8,57%. O Estado de São Paulo, governo quer mudar lei para controlar PM. Folha de São Paulo, servidor pleiteia reajuste de policial. Jornal do Brasil, governo combate cartel da saúde. O Jornal da Globo de hoje termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. EPTV, assista agora Campeões de Bilheteria. Destino Traído. Classificação 18 anos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?